Chegando nos meus quarenos Esperando que você entenda os espinhos que cravaram Na alma de um caminheiro, um eterno solitário Quarenta é muito pouco, muito mais tenho pra dar Apesar desta idade sou capaz de amar Quarenta é muito pouco, muito mais tenho pra dar Apesar desta idade sou capaz de te amar Chegando nos meus quarenta anos Carregando os desenganos Na estrada desta vida No meu peito foi juntando Esperando que você entenda os espinhos que cravaram Na alma de um caminheiro, um eterno solitário Quarenta é muito pouco, muito mais tenho pra dar Apesar desta idade sou capaz de te amar Quarenta é muito pouco, muito mais tenho pra dar Apesar desta idade sou capaz de te amar Apesar desta idade sou capaz de te amar Apesar desta idade sou capaz de te amar